Dizer a vocês que chegamos até aqui com um número bom de preparação. Fizemos alguns amistosos, vimos muitos jogadores. Como o Mahmoud já falou, nós tivemos 54 jogadores convocados. 46 jogaram. 30 jogadores iniciaram como titular. Para chegarmos nessa lista final de 23. Para chegarmos no final de 23 milhares. São clubes que contribuem de uma forma muito positiva para a seleção olímpica. São clubes que oportunizam jogadores jovens que têm dado muita oportunidade. Nós temos um gráfico de todas as equipes. Estes clubes que estão contribuindo muito com a seleção olímpica. E esses jogadores que estão chamando de dor muito e muito bom para o salão do Olimpí. São clubes que estão mostrando. São clubes que estão mostrando. São clubes que estão mostrando. E depois do retorno dos jogadores à suas equipes depois de um acampamento. há um aumento substancial de jogadores que atuam na sua equipe para mostrar para vocês que existe um acompanhamento diário sobre tudo o que acontece com jogadores dessa idade no Egito e fora do Egito chegamos a esses 23 nomes e nós temos a convicção que são esses que vão nos levar ao nosso sonho e essa é a última parte dos 23 que nós podemos dizer que nós podemos conseguirmos nos conhecermos é a fã de batalha nós precisamos e precisamos fazer o que é o que é o que é